Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O último dia para baixar o e-título. O TSE decidiu aprimorar o aplicativo para evitar instabilidade da ferramenta durante a votação de amanhã. A Prefeitura de São Bernardo do Campo publica decreto com novas restrições para conter a pandemia do coronavírus na cidade. As novas restrições entram em vigor a partir da segunda-feira. Santos, no litoral de São Paulo, volta a ter barreiras sanitárias também para conter o avanço do coronavírus. A medida visa barrar a entrada de vãs e ônibus de turismo. O Ministério da Saúde informou que não prevê vacinar toda a população brasileira contra a Covid-19 em 2021. A pasta cita dificuldade mundial de produção dos imunizantes, além de uma falta de testes para todas as faixas etárias.